Eu criei pra você essa nova canção Pra te dizer que você mora no meu coração Mesmo com a distância você se aperta tão perto, tão perto Mas sei que a saudade vai continuar me sufocando Apertando no meu peito, me dilacerando Mesmo sem motivos eu vivo aqui chorando, chorando, chorando Pode passar mil anos, mas eu vou te esperar Contando uns segundos até você voltar Vem matar essa saudade, vem logo me amar Você é tudo que eu preciso É o meu céu, meu paraíso Seu confidente, seu amigo Minha metade, meu abrigo Sou louco pelo teu sorriso Viver sem tu é um castigo Vem ficar aqui comigo E pra cantar comigo eu chamo a minha Barbie Gale Eu criei pra você essa nova canção Pra te dizer que você mora no meu coração Mesmo com a distância você está perto, tão perto, tão perto Mas sei que a saudade vai continuar me sufocando Apertando no meu peito, me dilacerando Mesmo sem motivos eu vivo aqui chorando, chorando, chorando Pode passar mil anos, mas eu vou te esperar Contando uns segundos até você voltar Me matar essa saudade, vem logo me amar Você é tudo que eu preciso É o meu céu, meu paraíso Seu confidente, seu amigo Minha metade, meu abrigo Sou louco pelo teu sorriso Viver sem tu é um castigo Vem ficar aqui comigo Vem ficar aqui comigo Você é tudo que eu preciso Você é tudo que eu preciso É o meu céu, meu paraíso Seu confidente, seu amigo Minha metade, meu abrigo Sou louco pelo teu sorriso Viver sem tu é um castigo Vem ficar aqui comigo Oh, 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 oh Obrigado.